E aí, pessoal, beleza? Março Bom, o canal Março Bom. Bom, uma ideia rápida aí, só pra eu avisar, né? O que aconteceu essa semana aí, o negócio? Bom, pessoal, além de eu dar treinamento, tá? Além de eu dar curso, além de eu vender máquinas, né? Que eu sou representante oficial da Gamarra Tecnologia, tá? Eu também sou chaveiro, tá, pessoal? Eu não deixei de exercer a profissão, tá? Eu exerço a profissão até hoje, sou chaveiro, tá? Qual é o nome da minha empresa? Chaveiros Autos MA, tá? Desde 2008, Chaveiros Autos MA, tá? Nós éramos localizados na Zona Sul de São Paulo, tá ok? Vila São José, Cidade Dutra, lá, tá? Estávamos num lugar, no mesmo lugar lá, né? Desde 1982, tá? Rua Rubens Souto de Araújo, 1110 e depois foi passado pra o número 1150, tá? Em meados de 2006, eu mudei e vim para Zona Leste de São Paulo, tá? Vila Prudente, tá? Rua Orfanato 238, Sala 2, tá? Então desde 2006 a gente tá na Zona Leste aí, na Vila Prudente. Pois bem, no canal, tá? Eu até tô divulgando um pouco aí, o meu serviço para os meus clientes finais. Tudo bem, vou começar a divulgar pra... Que por bom tempo eu foquei muito aí, na parte dos treinamentos, né? Sobre venda de máquinas, orientando todos vocês aí como devem prosseguir na profissão. Tudo beleza, tudo joa joa, tudo joa joa, tudo beleza. Bom, eu até fiz um vídeo um tempo atrás aí, né? Para os meus clientes, indicando, né? Os serviços que eu presto. E eu fiz semana aí, eu coloquei no Instagram e tal, coloquei em algumas coisas e tal. Aí me aparece um indivíduo, né? Não sei qual que é a finalidade, né? Lidar com um ser humano é complicado porque tem uns loucos que aparecem do nada, né? Tem umas atitudes aí que eu falo, meu, esse cara tem problema, né? É problema mental, ou é eu que tô ficando louco, né? Eu acho que eu vou ter que começar a tomar a Gagenal porque eu não tô entendendo. Então, eu fiz um vídeo, né? É relacionado a Chaveiros Autos MA. A minha empresa, tá? Porque eu sou chaveiro, beleza? Aí me chamam um... Uma pessoa no WhatsApp. Né? É que eu tô vendo aí que ele ia comprar umas chaves com você aí. Aí eu fui, né? Orientei e falei, ó, meu amigo, eu não sou fornecedor de chaves. Esse vídeo que eu fiz aí é pra... Pros meus clientes, né? A Chaveiro Autos MA. Tá? E aí o cara vai e me responde... Até eu fui. Muita gente boa com o cara. Aí eu falei, olha, você quer comprar a chave aí, você fala aí com o meu fornecedor, né? Francisco Daltec Chaves aí. E você compra aí a Chaves. Aí ele me responde, não, o fornecedor tem um monte. Porque eu pensei que você era uma pessoa legal. A gente conversar, uma pessoa parceira. Falei, olha, cara. Pensei comigo. Meu, não tô entendendo. Conversa de louco, né? Porque se o cara quer comprar chaves, quer comprar de mim, se eu for começar a vender chaves, eu vou vender mais caro. Porque eu vou comprar a chave do fornecedor e eu vou ter que ganhar algum dinheiro pra repassar. É fora de sentido isso, né? Aí o cara fala um monte de asneira, não, por isso que você era uma pessoa legal, tarararará. E me bloqueia no WhatsApp. Eu acho que tem pessoas que antes que precisam se internar, entendeu? Não regula bem na cabeça. Ou deve ter merda na cabeça, né? Vamos se dizer o português, claro. Ou eu tô ficando louco. Ou eu vou ter que me internar, procurar um manicônio, certo? E eu já me interno logo. E aí tem que tomar gargai não, entendeu? Porra, bicho. Eu não sou fornecedor de chaves. Tá? Eu sou chaveiro. O que que eu faço a parte da minha empresa, chaveiros autos MA? O que que eu faço a parte disso? Eu vendo máquinas de codificação de chaves e dou o curso na parte de codificação de chaves para chaveiro, tá? Eu acho que a pessoa agora, agora ó, a frase básica agora. Ah, eu sou inscrito no seu canal. Então, quer dizer que você é inscrito no meu canal, eu sou obrigado a fazer as suas vontades? Oh, pela mão em favor, né? Ah, eu sou inscrito no seu canal, você tem que me ajudar 24 horas por dia. Eu já tô cansado disso, das pessoas ficarem chamando e pedir receita de bolo, tá? Agora, a onda é essa, né? Ah, eu não sei resolver, então me chama lá no WhatsApp, né? Porque eu tenho um canal, porque eu falo com todo mundo. Ah, porque eu sou inscrito no seu canal, você tem que me ajudar. Amigão, eu tenho vida, beleza, amigão? Eu tenho família, eu tenho coisas pra fazer, eu preciso trabalhar pra poder pagar meu aluguel. Ninguém vem aqui, me paga meu aluguel. Pra mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer serviço, eu tenho que vender maquinários, porque eu tenho que pagar minhas contas, tá? Ninguém me paga nada, tá? E aí, às vezes, você vai querer a boa vontade, e é o que eu tô percebendo, que eu já tô de saco cheio disso, que muitas pessoas não querem estudar, não querem se aprimorar, não querem entender como que faz as coisas, não tem força de vontade pra poder ir lá e conseguir resolver o BO do carro sozinho, certo? Eu não vou falar que são todas, mas a maioria é assim. Chega, pergunta pra você, aí você quer ajudar, né? Você quer ajudar a pessoa, porque o cara lá tá com dúvida. Você explica tudo o processo da pessoa, e a pessoa nem sequer te pede obrigado. Ela te deixa no gelo, te deixa no vácuo, entendeu? E ela nem responde, ô, obrigado pela informação, ah, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, nem isso a pessoa agradece a informação, entendeu? Agora virou isso, né? Virou chaveiro Nutella, né? Só pede, só quer receita de bolo, né? Pega uma pessoa que entende um pouco mais, porque a pessoa estudou, a pessoa não ficou coçando o saco por muitos anos, não? Que eu comecei a trabalhar com cold em 2008, tá? E eu não fiquei coçando o saco, eu fui atrás, fui estudar, né? Fui, né? Procurar informação pra eu ser um profissional na área, né? Nada veio de graça, tudo a gente teve que gastar, né? Em equipamentos, em treinamentos, e assim vai, né? E hoje agora virou isso aí, chaveiro Nutella, né? É... Todo mundo quer receita de bolo, né? Cara, você tá com o carro, vamos com a força de vontade estudar mais, pegar o diagrama elétrico, vamos ver... Ah, o carro tá precisando de efeito? Vamos pegar todos os... os... os índices que pode acontecer, né? Tirar por eliminatórias, ah, testei isso, não deu, testei aquilo, não dá. Ah, é, hein? Vamos fazer o teste pra chegar no... no... no diagnóstico. E ainda tem gente que fala, ainda que eu já escutei, que tem gente que fala que eu guardo as informações só pra mim, que eu sou hiprócita, que sou ignorante, que sou uma pessoa... pior pessoa... pior pessoa do mundo, que não ajuda os outros. Eu ajudo gente pra caralho, velho. Entendeu? Que não teria nem obrigação. Entendeu? Agora eu vou começar a ajudar e o cara... você fala tudo pro cara, o cara nem sequer te pede obrigado. Pô, meu, vai a merda, cara. Vão tudo pra merda, entendeu? Tô de saco cheio disso daí, mano. Ô, o cara pega lá, você vai, ajuda o cara, dá orientação pro cara, explica tudo que tem que explicar pro cara, e o cara nem sequer pede obrigado, né? pela aquela dica que você deu, às vezes você fala, o cara ainda quer rebater, né? O que você falou, que não condiz com a verdade. Ó, meu, pelo amor de Deus, né? Fala sério, né? Então, agora é a onda de chaveiro Nutella, que é pedir tudo receita de bolo. Cara, eu acho assim, por você que quer ser um profissional, se dedica ao máximo, pra você ser o melhor profissional. Tá? O que, o que tá acontecendo hoje em dia, é que as pessoas não querem estudar, né? As pessoas querem tudo, de mão beijada. Tudo, de mão beijada. Aí depois vem falar que, quem entende um pouco mais, porque, porque estudou, porque entendeu tudo, aí vai falar o quê? vai falar que o cara é ignorante, que o cara não explica as coisas, né? Sempre assim, né? É sempre nesse mesmo, nessa mesma tecla aí, né? Então, cara, as pessoas, né? Que vem me procurar, falando que é inscrito do canal, tal que, que há, precisa que ser uma pessoa melhor. Primeiro, se você não sabe dialogar, se você não sabe conversar, meu, procura um tratamento, tá? Vai lá, procura um tratamento, vai se cuidar. Porque se eu, realmente, tiver pensando, que eu tô ficando louco, que eu não tô mais regulando bem da cabeça, eu preciso procurar um, um manicômio, né? Tomar, garguenal todo dia, né? Então, eu já tô de saco, cheio disso daí, entendeu? O cara vem, procura, você tá trabalhando, o cara vem falar, coisa ainda, bloqueia você, né? Como se você fosse, eu acho que isso daí, a palavra correta disso daí tudo, é a inveja, né? Tem muitas pessoas que têm inveja, né? Das outras. Então, infelizmente, eu vou falar pra vocês, foda-se, vai pra puta que pariu, tá? Você quer, quer se tornar um profissional bom na vida, quer virar um cara bom, vai estudar, tá? Com estudo, que você chega lá, né? Quem estuda, chega lá. Quem fica com, coçando o saco, nunca vai chegar, né? E aí, às vezes, eu já escutei muitas coisas, né? De gente falando, ah, é só porque você sabe um pouco de informação, você se acha a última bolacha do pacote, meu, vai pra puta que pariu, cara, entendeu? Vai lá, é, fazer alguma coisa útil pra sua vida, entendeu? Não fica se preocupando com a vida dos outros, não, cara. Se o cara estudou, ele sabe fazer um bagulho, pô, vai ser o cara, se você não quer estudar, não estuda, entendeu? Fica aí sendo burro pro resto da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Agora, você vai começar agora com essa onda aí de chaveiro Nutella, né? Querendo pedir só receita de bolo, e, meu, às vezes eu não tenho tempo pra isso, tá? Eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que dar curso, quer aprender? Vem aqui, vem aqui, Vem aqui fazer o curso comigo. Ah, acha caro, né? Então, se vira, tá? Eu não sou balcão de 24 horas, e outra, eu não sou obrigado a fazer nada pra ninguém, tá bom? Se eu não sou revendedor de chave, eu não sou revendedor de chave, ponto, acabou. Certo? Agora, se você quer comprar chave, você vai falar com o fornecedor. Ah, se eu não quer falar com você não, então, foda-se, vai pra puta que pariu você, e todo mundo que, que, tem esse mesmo pensamento que você. Beleza? Então, beleza, e deixar esse recado aí pros caras loucos aí, né, que aparecem uns caras meio loucos de vez em quando, e pros chaveiros Nutella de hoje em dia aí, que, só quer receita de bolo, e não quer pôr a massa, na mão, pôr a mão na massa, né, e tentar resolver o problema do carro. É, ah, você não consegue, você não sabe nada, vai estudar. Quem estuda, consegue, quem estuda, chega lá. Agora, você não quer estudar, meu amigo, sinto muito, mas, vou falar um bagulho pra você, você tá ferrado, então. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí, é Março Bom, canal Março Bom, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.